Nesta semana o Jornal da Justiça apresenta uma série especial sobre os quilombolas. Na primeira reportagem você vai saber quem são, onde moram e como vivem os remanescentes de escravos no Brasil. As comunidades quilombolas geralmente ficam afastadas dos grandes centros urbanos. Segundo os movimentos sociais, 6 milhões de descendentes de escravos vivem nessas áreas, o que corresponde a quase 3% da população brasileira. No período colonial e do império, o quilombo era o local de refúgio dos escravos que fugiam das fazendas e dos engenhos. Aí veio a abolição da escravatura em 1888. Africanos e descendentes continuaram vivendo nos quilombos, uma resistência que já atravessa dois séculos. O quilombo dos palmares em Alagoas é o mais famoso. Nele viveu Zumbi, um dos maiores líderes da luta contra a escravidão, assassinado em 1695 numa emboscada. O lugar onde ele nasceu, na Serra da Barriga, hoje é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, a 77 quilômetros de Maceió. Os quilombolas têm amparos legais, direitos previstos na Constituição de 1988. Os artigos 215 e 216 garantem a preservação do patrimônio cultural. A partir da Constituição e principalmente da década de 2000, o Estado intensificou o processo de reconhecimento das comunidades. A regulamentação sobre o assunto veio com o Decreto 4.887 de 2003, que definiu os procedimentos para identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades quilombolas. Eles têm as suas peculiaridades, eles têm as suas tradições, eles têm as suas necessidades que são peculiares às comunidades quilombolas. Então, esta é a forma do Estado de, antevendo essas necessidades próprias dos quilombolas, tratá-los com respeito e com a igualdade que deve ser tratado cada cidadão brasileiro. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas estima que existam 6 mil comunidades em todo o país. A maioria fica nos estados do Maranhão, Bahia e Pará. Metade é certificada pela Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. A certificação assegura direitos a políticas sociais e específicas para os quilombolas. O Bolsa Permanência, que dá direito a um valor mensal para os estudantes matriculados nas instituições federais de ensino, cestas básicas, acesso à internet, ao programa de aquisição de alimentos da reforma agrária e para as comunidades quilombolas, infraestrutura escolar, programa nacional de habitação rural. As comunidades também podem receber assistência jurídica e acompanhamento em processos de licenciamento ambiental. No momento que se faz a regularização fundiária, essas comunidades passam por momentos de conflitos agrários, reintegração de posse, violação de direitos. É nesse momento que a Fundação Peral Palmares dá assistência técnica e jurídica para que as comunidades possam garantir esse direito que é essencial para a vida deles, para a garantia da sobrevivência e também da garantia da cultura. A certificação é uma etapa para a titulação das terras, que é concedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Hoje no Brasil, há 152 territórios com título da terra e a lista dos que esperam o documento é bem maior. 1.692 estão em processo de regularização. A complexidade se dá em virtude da dificuldade para se elaborar os estudos técnicos para identificar os territórios das comunidades quilombolas. Além disso, envolve essa questão dos conflitos de terra, porque dentro dos territórios identificados pelo INCRA, contém diversos proprietários. Aqueles proprietários que têm interesse na política e outros não. E aqueles que não têm interesse, eles contestam perante ao INCRA, inicialmente administrativamente, e que eles até podem reclamar na justiça. O quilombo mesquita na cidade ocidental, em Goiás, foi certificado em 2005, mas até hoje espera receber o título da terra. A área já foi delimitada. Segundo o INCRA, o processo está na fase de recursos, apresentados por propriedades privadas que estão na área. É uma terra que foi deixada com muito suor, muito sangue, foi derramado para hoje estarmos aqui. Eles conseguiu tudo e deixou de editar para editar, de geração para geração. Para mim é muito bom isso, eles fizeram a coisa muito certa. Essa terra aqui que não foi comprada. Meu avô não comprou terra, meus bisavôs não compraram terra. É uma terra do coletivo. Costeira, peral, quebra-mar Mangue, colônia, pesqueira, pontal do pilar Barro, sapé e arroeira é a casa de lá Bule de flandes, esteira, moringa e algue da beira de mar Amanhã você vai conhecer mais de perto o Quilombo Mesquita. Como vivem os moradores, quais são as famílias, a cultura e a religião. Não perca!